E aí pessoal tudo bem? Mais um vídeo para o canal, lembrando todos se inscrevam, deixem seu like, acionam o sino, compartilhem esse vídeo O vídeo que eu vou mostrar para vocês agora pessoal, vou mostrar o estacionamento automático do Japão, beleza? Então a primeira explicação aqui é o seguinte pessoal, aqui no Japão tem os estacionamentos automáticos Aí tem essas placas aqui de metal, então você estaciona o carro E aí o tempo, aproximadamente uns 3 minutos, essa chapa de metal vai levantar E aqui está o meu carro, então eu estacionei, aí dentro de 3 minutos a chapa levantou Aí tem a numeração aqui no chão da vaga, minha vaga é a vaga número 5 Aí do lado tem a número 4 E ali tem a maquininha automática, onde eu vou fazer o pagamento para liberar o carro Então aqui já está ensinando, é bem simples, tá? Primeiramente você coloca o número da vaga Aí aperta esse botão amarelo com essas letras aqui, esse Kandi, tá? Que é esse daqui Então vamos lá, vou apertar o número da vaga A vaga número 5 Deixa eu confirmar lá pessoal É isso mesmo, ó, vaga número 5 Então está dizendo aqui, ó, o número 1 Digite o número da vaga Aí apareceu o número 5 Aí confirma aqui no Kandi amarelo, que é esse primeiro Aí está dizendo aqui, ó, que foi 1.500 ienes Esse valor é aproximadamente É... R$65,00 Aproximadamente Não, R$75,00 Aproximadamente Mas como eu comi num restaurante aqui Então eu ganhei o ticket aqui que ele vai me liberar, ó Eu não vou pagar nada, ó Vai ficar gratuito Viu? Deu zero, ó Então agora já vai abaixar aqui a placa Olha lá Acabou de abaixar E eu vou sair Beleza pessoal? Então o vídeo de hoje foi esse daí Bem simples aí Mas Bem legal pra vocês conhecerem como que é Estacionamento Automático do Japão Beleza? Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui!